Música Que honra vir aqui mais uma vez falar de uma edição do leilão Apiacas, Nelore Magda, apresentando ao mercado a prateleira de cima, para essa região do Nortão tão importante para o Mato Grosso. Evandro, o que vocês estão preparando? A gente vai ter aí 60 touros, então como foi a parte, a identificação desses animais? Olha Isa, como sempre o Nelore Magda puxando sua cabeceira de plantel, para poder prestigiar a região do Apiacas. Garrotes escolhidos a dedos, quase todos os garrotes produtos de transferência de embrião, garrotada de mês 10, 11, 12, garrotada que vão estar aí fechando seus 22 meses de idade. Música Evandro, são animais criados já aqui e adaptados, ou seja, o investidor, o comprador aqui da região, já leva um animal que está bem acostumado ao clima, né? É um animal totalmente feito dentro do Nelore Magda, um animal aclimatado, um animal que foi totalmente criado a campo, um animal que recebe aí uma suplementação diferenciada, uma silagem, 60 dias antes do leilão, e que para ele poder expressar toda a qualidade, a beleza dele. Todas as vezes que eu chego aqui eu fico muito impressionada com o capricho da família Piscinati, vocês tomam um cuidado muito grande na hora de fazer esses acasalamentos, animais muito bem estudados, tanto na parte de racial, com racial e um biotipo muito moderno, e com avaliações muito equilibradas dentro dos programas, né? O PMGZ e a NCP. Isso aí, Isa. O Nelore Magda sempre vem buscando esse equilíbrio nos animais. Vem buscando pedigris modernos, animais bem avaliados, com índices tops, né? Mas nunca deixando de lado a parte morfológica, essa parte funcional. Então nós sempre buscamos o equilíbrio desse animal. Um Nelore produtivo, um Nelore funcional, que é o que a pecuária hoje busca, né? Porque o foco é fazer esse produtor ter bezerros cada vez mais pesados, bezerros que levem rentabilidade para o bolso, né? Isso, animais de precocidade, né? Haja visto que a gente vem fazendo já a precocinha há alguns anos, vem trazendo isso, fixando esse gênio cada vez mais dentro do nosso rebanho. E eles são os irmãos das fêmeas. Então, da mesma maneira que as fêmeas têm proporcionado isso, têm entregue essa precocidade dentro do nosso rebanho, têm emprenhado, os machos vão estar entregando na propriedade dos nossos amigos também. Música De uma amizade nasceu uma parceria de muito sucesso. Acho muito bonita essa trajetória da Ricardo, Nicolau Leilões e da Nelore Magda. Como que é pra você, né? A gente estava aqui junto, né? Eu, você e o Evandro. E vocês estão sempre assim, né? Organizando os leilões, sempre pensando e dividindo as ideias, né Ricardo? É Isa, na verdade a gente se envolve muito. A gente é muito intrometido, né? No projeto do Nelore Magda e sou amigo do Evandro antes de existir o Nelore Magda, né? Então a gente já era amigo comercialmente, amigos pessoais e depois veio o Gado Perró. E aí o que a gente pôde palpitar nesse negócio, a gente palpitou a partir do momento que a gente entrou pro mundo dos leilões, aí sim, né? Muita responsabilidade, muito profissionalismo. E o que a gente via de melhor no mercado, a gente indicava pro Evandro e ele sempre muito aberto, sempre muito, assim, acatando as informações no que diz respeito à publicidade, à tecnologia. E na parte de melhoramento genético, aí sim, ele sempre foi muito bem assistido. Não só por nós, né? A gente faz a nossa parte, mas pelos profissionais excelentes que tem no mercado hoje. Essa visão do Evandro, acho que, e de toda a família Piscinati, acho que é muito importante pra gente chegar nesse Nelore tão produtivo nessa região do Nortão do Mato Grosso. E com certeza é o que nos faz chegar a essa edição, a Pia Casso, com uma Torama de exceção. Então, o que a gente pode falar? Você tava aqui, a gente olhando junto, tem uma Torama mocha, Torama padrão. Os animais estão todos muito bem apartados. É. Nelore Magda hoje, muita gente vem buscar mocho aqui, porque sabe que faz um trabalho mocho. A base do Nelore Magda, lá no início, tinha muito mocho. Mas o Nelore Magda hoje, eu digo que ele tá bem à frente, porque ele vem investindo muito em tecnologia, ele tem a alimentação adequada pra esses animais. E hoje, você vê um animal com 22 meses, expressando todas as características de um reprodutor maduro, com CE, precocidade, tem biotipo de touro, já tem carcaça de touro, peso de touro, estrutura de touro. Irmão, você tá aqui muito bem localizado na rodovia, muitos clientes conseguem vir aqui, né, conferir, né, fazer uma pequena vistoria desses animais. Então, assim, pro comprador, o investidor de casa, que estivesse chegando aqui agora, o que você ia falar pra ele dessa Torama? Pode chegar, pode vir conferir, quem tiver vontade de estar nos visitando, a partir dessa semana, semana que vem, nós vamos estar por aqui, quiser estar agendando uma visita. Você vai encontrar um animal jovem, um animal precoce e um animal que está totalmente adaptado e que vai chegar dentro da sua fazenda, te entregando já resultado. E bota resultado. Serão 60 touros, sendo 15 mochos. Animais com uma média de 23 meses de idade, mais de 660 quilos, 38 de CE e DECA 1 no PMGZ. Destaque para as avaliações de carcaça, feitas aos 15 meses, com aproximadamente 53 centímetros de AOL, mais de 2,20 milímetros de EGS e mais de 2,50 de marmoreio. E ainda, dois reprodutores de repasse, que deixaram sua contribuição genética dentro do plantel. E agora, poderão ser usados como animais provados. Um filho do Truque da Lô Brasil, em uma vaca Ganges Colonial, que é DECA 1 no PMGZ e top 2% na ANCP. Está com 34 meses, 924 quilos e 41 de CE. E ainda, um filho do Bitello DS, em uma fêmea, que traz as genéticas do 9707 da Mundo Novo e do Ranger Colonial. Muita raça, com volume e estrutura impressionante. Ele é DECA 1 no PMGZ. Aguardem o dia 24 de outubro, pois as telas do Agrocanal vão apresentar um show de touros na terceira edição do leilão Nelore Magda Apiacás. Mais informações, com a Destaque Assessoria e Ricardo Nicolau Leilões. A Testaque Assessoria e Ricardo Nicolau Leilão. A CIDADE NO BRASIL